Uma dica que eu dou pra vocês, pra vocês terem mais rentabilidade, por exemplo, vendo muito dianteiro, um exemplo, e tô vendendo dianteiro, mas o pessoal, ah, é carne, sai pouco traseiro, porque às vezes o pessoal acha que é mais caro, né, acha mais caro quando compra filão alcatra. Lança bife especial, e justamente com esse nome, que é esse nome que vende, porque fica bonito. Bife especial, aí você, a mesma carne, presta atenção, você pega um assém e pega um peixinho, uma paleta e faz bife disso. Você venderia ele de, sei lá, R$29, aí você coloca lá assim, bife especial R$31,90, você tava vendendo de R$29, é a mesma carne. Você já tá faturando R$2,00, R$3,00 em quilo, fácil, e vende. E lembrando de dica, gente, meu link tá aqui embaixo do meu curso online, tem muita dica quando eu falo sobre desossessuína, bovina, refilagem, perdas, dou muita dica de armazenamento, sugestão de preparo. Não perca a chance, tá com preço incrível, é um conteúdo que eu desenvolvi especialmente pra você, beleza? Beleza?